Essa é a raiz de verdade, essa num móvel Seu moçã já fui roceira no triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida nova com o Isabel Minha patroa e quatro barrigudinho Eu tinha meus dois carreiros Muito corpo no chiqueiro e um cavalo bom a rear Espingarda, catuxeira, cartões de vaca requeira E uma rosal no banhado Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias Pra vender queijo na feira E no mar estava forgado todo dia Era feriado, pescava a semana inteira Muita gente assim me diz que não tem raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio e vir morando na cidade Já faz mais de 12 anos que eu que estou morando Como estou atendido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Eu já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade não é lugar de rica louco Minha filha seita cheia da mim Sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Amorou um cabelo do que dizia Fez de tudo Mas foi ver Não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda A filha tá abandonada Como dói meu coração Ver sua situação Nem sorteira Nem casada Até mesmo a minha ideia Já tá mudando de ideia Tente ver como passei Mas tô a banho de praia Tão usando missa E rancando a estoura Nem comigo se incomoda Que essa verde da manga Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou-os a pintura Credo e cruz Que coisa feia